Você vai abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Mateus capítulo 24, vamos ler a partir do versículo 36. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 36. Eu, geralmente não é uma coisa que a gente tem muito costume, mas pode ir ficando de pé, se você encontrou, pode ir ficando de pé. Não é uma coisa que nós temos muito costume, mas seria muito importante se você pudesse fazer uso de uma caneta e de um papel hoje. Em particular, eu sei que todos os cultos é muito bom, mas eu vou trazer muitas referências bíblicas e vou trazer um tema que é muito importante para o nosso conhecimento e, quem sabe, você em casa vai poder estudar um pouco mais sobre o que nós vamos falar. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 36, diz assim. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do filho do homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não percebendo, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do filho do homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considera isto, se o pai de família soubesse a que hora da noite viria de vir, ou havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, está em vós apercebidos também, porque o filho do homem há de vir na hora em que não penseis. Até aqui, queridos, pode tomar assento. Por isso, está em vós também apercebidos, porque o filho do homem há de vir na hora em que não penseis. Queridos, como nós falamos a semana passada, nós falamos um pouco sobre salvação, falamos um pouco sobre o arrebatamento, falamos um pouco sobre coisas que irão suceder. Eu quero entrar em um pouquinho mais de detalhes hoje sobre esse assunto. Irmãos, há algo eminente na nossa vida. Há algo que vai acontecer e é um fato definitivo na vida de todo cristão. Na vida de todo aquele que professa e crê que o Senhor Jesus Cristo é Senhor da sua vida. Na verdade, eu vou até um pouco mais além, independente se você crê ou não, se você é cristão ou não, a volta de Jesus Cristo é um fato consumado que vai acontecer na nossa história. Eu creio que nós seremos a geração do arrebatamento, amém? Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja de Jesus Cristo na terra e quem sabe eu posso crer e posso esperar ansioso por isso. Que nenhum de nós esperaremos ou experimentaremos a morte, mas seremos arrebatados nos ares pela glória e o poder de Jesus Cristo. Eu não sei se é esse o seu desejo, mas eu gostaria que isso acontecesse na minha vida. Que na verdade eu não experimentasse a morte, mas um dia pudesse, e num dia muito próximo, encontrar nos ares com o meu Salvador, com o meu Senhor Jesus Cristo. Queridos, é inconfundível o fato de que nós estamos vivendo momentos muito especiais da história da humanidade. Nunca, como antes, nenhuma geração que nos antecedeu, ela experimentou momentos, avanços tão significativos como a nossa geração hoje. Meu irmão, desde a época do Jardim do Éden, até mais ou menos os anos 1900, em toda a história da humanidade, e isso é por volta mais ou menos de uns 5 a 6 mil anos, não houveram grandes progressos significativos na história da humanidade. A gente pode levar em consideração, por exemplo, que a nossa geração, ela tem experimentado uma explosão de conhecimento. Nos últimos 100 anos, nos últimos 111 anos, da nossa geração, do nosso povo, da humanidade, nós temos experimentado uma expansão, uma explosão astronômica de conhecimentos avassaladores sobre nós. Desde a época de Adão, até os anos 1900, se você levar em consideração o meio de transporte que era utilizado desde a época de Adão, até os anos 1900, você não vai ver nada muito significativo. Quando, mais ou menos, nos anos 1900, começou a Revolução Industrial na Europa, começaram a surgir os primeiros veículos, começaram a surgir os primeiros carros, e depois dos carros, começaram a surgir os aviões, e começaram a surgir os meios de transporte mais rápidos, foguetes, enfim, até a chegada dos aviões supersônicos que vão de Nova York até Paris em apenas 3 horas. E isso tudo nos últimos 100 anos da humanidade. Se você considerar os meios de comunicação de Adão, até mais ou menos 1900, eles se comunicavam através de fumaça, se comunicavam através de tambores, se comunicavam com sinais refletindo luzes em algum tipo de metal, mas, dos anos 1900 para cá, surgiu a invenção do telefone, surgiu as transmissões de baixa frequência e de alta frequência, surgiu até nos anos 90 a internet. E aí, se quer falar de mudança, isso mudou todo o rumo da humanidade quando a internet entrou em cena. Tudo isso mudou a maneira que o homem se comunica. Hoje, o homem se comunica em questão de segundos com o outro lado do mundo, através da internet, através dos bate-papos, através das transmissões de vídeo, através do telefone celular, através das ligações sobre VoIP, Voice over IP. Infelizmente, não. Felizmente, o mundo entrou em uma aceleração motriz, é que ela está em um embalo sem freio. Quando nós vemos também, até mesmo, a questão da iluminação. Na época de Adão, até os anos 1900, a iluminação era toda através de fogo, torchas, era isso que eles usavam, até recente, há cento e poucos anos atrás. Depois dos anos 1900, Thomas Edison descobriu a eletricidade e começou, então, a surgir uma cadeia de desenvolvimento de produtos que hoje nós temos variedades de luzes, lâmpadas, raios, lasers, que vão de cortar um metal, até mesmo fazer uma cirurgia delicadíssima na retina dos seus olhos, na córnea dos seus olhos. Queridos, é impossível negar que nós estamos vivendo uma explosão de conhecimento. É impossível negar que nos últimos 100 anos, nós temos sido colocados em meio a uma globalização, em meio a um mundo que jamais pode ter sido imaginado por gerações que antecederam a nossa geração. Nós estamos vivendo em um tempo aonde todo o conhecimento está disponível com apenas algumas tecladas no computador. Você coloca hoje nos sites de busca qualquer coisa que você queira conhecer, qualquer coisa, em qualquer âmbito, em qualquer informação, qualquer palavra, e você tem uma enxurrada de milhões e milhões de informações que você pode acessar em questão de minutos, em questão de segundos. Irmãos, mas todo esse conhecimento não tem nos tornado uma geração inteligente. Todo esse conhecimento não tem nos tornado uma geração conhecedora. A Bíblia diz, está expôs apercebidos, porque você não sabe a hora em que ele há de vir. Todo o conhecimento que o homem tem...